Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Paulo, eu estou gravando um vídeo rápido aqui para falar sobre o cartão americano, tá? Nesse vídeo eu vou falar se ele realmente está funcionando, tá? Tem muitas pessoas aí na internet comentando, né? Algumas pessoas com dúvidas, e nesse vídeo eu vou falar a minha experiência de como está sendo utilizar o aplicativo cartão americano. Se você tem interesse em adquirir o aplicativo cartão americano, eu peço que você fique até o final desse vídeo, e depois eu vou passar algumas informações muito importantes para que você não caia em gol. Bom, pessoal, eu descobri o aplicativo cartão americano navegando na internet, né? Eu cliquei em um anúncio aí de um influencer, né? Onde ele falava, né? Sobre os benefícios de utilizar esse aplicativo, né? Logo, eu fiquei muito curioso para saber como realmente funcionava esse aplicativo, né? Eu cliquei lá no link, eu cliquei no link, abri o site, eu vi lá os depoimentos das pessoas que utilizam, né? Que estão utilizando, né? E o próprio gestor do aplicativo, né? Falando ali os benefícios, como que ele funciona, tá? Muitas pessoas aí acham que é golpe, né? Ou até mesmo, né? Acham que é mentira. Mas não, pessoal, eu estou utilizando aí tem uns dois meses, tá? É um aplicativo onde você consegue ter acesso a contas de pessoas no exterior, né? E que tipo de contas são essas? Que tipo de pessoas, tá, pessoal? E geralmente são pessoas que vieram a óbito, tá? Lá no exterior, especificamente nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas acabam trabalhando aí a vida inteira, né? Adquirindo bens, valores grandes em suas contas, né? E acabam falecendo, né? Sozinhos, sem herder, etc. Esse dinheiro, às vezes, vai para o governo e uma parte fica lá no banco. E através desses aplicativos, né? No caso do aplicativo Cartão Americano, ele te ensina ali o passo a passo de como você consultar os dados das pessoas, né? De como você está resgatando esse valor que fica lá acumulado. Então, realmente, eu consegui aí, ao longo de dois meses, ir resgatando esses valores e fui guardando na minha conta. Eu vou deixar aqui uma imagem com o saldo que eu consegui acumular aí nesses dois meses, tá? Tá valendo muito a pena o aplicativo, ele realmente funciona. Você precisa realmente garimpar ali, ficar consultando os dados, tá? Ele te dá uma lista. O próprio aplicativo, ele te dá o passo a passo de como você fazer as consultas, de como você encontrar esses valores, esses saldos que ficam lá acumulados, tudo certinho. É muito prático, tá, pessoal? Porém, não é um dinheiro que vem fácil, de graça ali. Você realmente tem que gastar um tempinho ali pesquisando. Às vezes, você pode até passar o dia pesquisando nomes ali. Às vezes, você pesquisa o dia inteiro e não consegue grandes valores, tá? Porém, tem dias que, com pouco tempo de pesquisa, você já consegue resgatar uma boa grana, tá? Então, tá valendo muito a pena. E o alerta que eu tenho pra passar, pessoal, o aplicativo cartão americano, lá fora, ele é muito conhecido, tá? Ele tá ficando conhecido também aqui no Brasil. Muitas pessoas maliciosas aí estão criando anúncios falsos, tá? Para que você caia em golpe e não consiga ter o acesso ao aplicativo verdadeiro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o site oficial. Você pode entrar lá, tem o depoimento, tem as informações sobre o aplicativo, tudo certinho. Eu recebi o acesso ao aplicativo por e-mail em menos de 5 minutos depois que eu adquiri o meu aplicativo. Então, valeu muito a pena. No mesmo dia, já consegui ali garimpar e aí eu consegui 20 reais com pouco tempo de pesquisa. Eu fui pegando a mãe ali, hoje, pesquisando em média, eu fico aí umas 2, 3 horas ali pesquisando e consegui tirar uns 50 reais por dia. Quanto mais tempo você tem ali para garimpar no aplicativo, mais dinheiro você consegue resgatar. Então, vale muito a pena. Não perca tempo porque é um aplicativo novo no mercado aí. Então, como é um aplicativo novo no mercado brasileiro, tem pouca concorrência. E tudo que tem pouca concorrência, você consegue lucrar mais. Então, tá sendo muito rentável esse aplicativo, tá, pessoal? Então, o vídeo fica por aqui. Eu desejo uma ótima sorte a todos. Tchau.